E o vídeo de hoje é para você que não curte muito o modelo, a teoria do Big Bang. Porque tem gente que não concorda, tem gente que acha que não faz o menor sentido o universo ter surgido de uma, as pessoas falam explosão, mas de uma expansão que partiu de uma partícula minúscula, onde caberia toda a matéria do universo. Tem gente que acha que não faz sentido e não concorda com o Big Bang. Então esse vídeo é para você, porque cientistas, alguns cientistas, também não concordam com esse modelo e tentam propor outras versões desse modelo que consiga se arrumar com as falhas que o modelo do Big Bang tem. E o modelo que está sendo proposto agora para os cientistas é o modelo dos saltos, que o universo foi resistindo em períodos de saltos. Vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples aqui. Mas antes de dar continuidade a este conteúdo, eu quero fazer um teste aqui. Porque eu sempre falo aqui no canal que as roupas da Insider desamassam no corpo. Você não precisa nem passar. Não use mais ferro de passar porque as roupas da Insider desamassam no corpo. Será mesmo? Eu vou fazer um teste aqui e vamos ver se realmente é verdade isso. Agora que eu quero ver. Como vocês podem ver aí, eu amassei pra caramba essa tech t-shirt da Insider e também amassei como não se houvesse amanhã esta camiseta polo de algodão. Eu usava camiseta polo. Eu era um cara que não era muito alinhado com as tendências da moda. Bom, primeiramente eu peguei a tech t-shirt da Insider e vesti e trabalhei com ela durante uma hora e um pouquinho aí. Como vocês podem ver no vídeo. Depois eu tirei ela e vesti a de algodão. Essa camiseta polo estilosíssima. E trabalhei também por mais uma hora aí usando a camiseta de algodão. Vamos ver qual das duas desamassou mais depois de uma hora trabalhando, usando ela aí sem parar. E olhem só, não é que a tech t-shirt desamassou mesmo depois de uma hora usando ela toda amassada? O próprio calor do corpo ajudou a ela a desamassar. Enquanto minha camiseta polo de algodão permanece toda amassada, como se tivesse sido pisoteada por um desfile de 7 de setembro. E qual a vantagem de ter uma camiseta que desamassa com o calor do seu próprio corpo? Tem várias. Vou dar um exemplo aqui. Eu acordei atrasado e, puxa vida, tinha uma reunião hoje. Não vou ter tempo de pegar a camiseta e passar. Vou ter que vestir do jeito que tá e sair correndo. Enquanto eu tô no meio do trajeto para essa reunião, para esse compromisso que eu tenho, a tech t-shirt já vai desamassando e se alinhando com o corpo. Chego lá, nem parece que eu tirei ela direto do varal. E além da tecnologia da Insider permitir que as roupas desamassem mais facilmente no seu corpo, ela também tem tecnologia anti-odor e anti-suor. E agora vem a parte mais legal. Se você usar o cupom SHUARZA, no link que tá aqui embaixo na descrição, você ganha 15% de desconto. Olhem só. Por que 15% de desconto? Porque a promoção da semana do cliente ainda tá valendo. Na verdade, ela foi estendida até o final de setembro. Então, se você usar o cupom SHUARZA, vai ganhar 15% de desconto. Que somado com as outras promoções que estão rolando lá no site da Insider, os descontos podem chegar até 30%. Olha aí, tá valendo muito a pena comprar da Insider. Porque vai ter esse desconto aí da semana do cliente. Elas vão durar muito mais. Você não vai precisar comprar uma outra camiseta tão cedo. E tem todas as outras vantagens que eu falei aqui. Recado dado, já sabe. É só usar o cupom SHUARZA. O link tá aqui embaixo na descrição. Pra ganhar aí um descontão da hora. Beleza, pessoal? Agora vamos continuar aqui com o assunto que a gente tava falando. Bom, para quem não está familiarizado com o modelo do Big Bang, vou explicar rapidamente aqui. O modelo do Big Bang consiste em que, no passado, há 13,8 bilhões de anos no passado, o universo era totalmente compacto e cabia numa partícula subatômica. Essa partícula tem toda a matéria que existe no universo hoje. E aí, por algum motivo, essa partícula começou a se expandir. Ela teve uma grande expansão de energia e vai estar se expandindo até hoje. Então, esse é o modelo do Big Bang que a gente tem hoje. E que faz muito sentido quando a gente observa as galáxias no espaço que estão se afastando umas das outras. Então, se você fosse pegar um reverse do universo, né? Voltar atrás do tempo. Essas galáxias, esses objetos, estão todos juntos num ponto só. Então, por isso que faz sentido. Mas, mesmo assim, mesmo esse modelo tem algumas falhas. E é por conta dessas falhas que alguns cientistas propõem outras visões desse modelo. E, aliás, agora que eu percebi que essa imagem que eu coloquei aqui não tem nada a ver com o Big Bang. Eu coloquei na busca aqui imagem de Big Bang e achei essa aqui bonita. E aí, agora que eu tô vendo que tem um monte de asteroide, né? E isso não faz o menor sentido, porque na época do Big Bang, quando teve essa expansão, era plasma, energia e só isso que existia. Não existia rochas no espaço. Mas, enfim, vocês entenderam. E aí, o que é esse modelo de saltos que os cientistas estão propondo? Segundo essa visão, o universo, ele teve sim um Big Bang, mas o Big Bang não foi o único. O universo teve momentos de expansão e de contração. Isso continuamente. Como se fossem vários ciclos de existência, onde o universo se expandia e se contraía. E esse modelo faz sentido porque ele consegue consertar algumas falhas, algumas lacunas que existem no modelo do Big Bang. Aí, eles falam que esse modelo novo faz sentido porque ele poderia explicar, entre algumas coisas que não tem uma explicação, a matéria escura, como essa imagem tenta exemplificar aqui, mas a gente nem sabe como é que é essa matéria escura. E também, o problema da planicidade, que também é uma questão que o modelo atual do Big Bang não consegue responder. É uma lacuna, é uma falha, modelo do Big Bang. Aí, você deve estar se perguntando, o que é esse problema da planicidade? Eu nunca ouvi falar desse problema da planicidade. Bom, um dos grandes mistérios que o modelo do Big Bang não consegue explicar é que, aparentemente, o universo parece ser plano. O universo é plano, mas a Terra não. Tem gente que acha que a Terra é plana até hoje. Ainda bem que esse surto da Terra plana acabou. Pelo menos, não tem aparecido mais aqui no canal os terraplanistas. Até uns 5 anos atrás, o pessoal vinha aqui só para tentar me refutar com lorota. Mas, enfim, então, tem, na verdade, esse problema da planicidade, porque o universo parece ser plano. Bom, para explicar de uma maneira simples aqui, para vocês entenderem, essa geometria do universo, o universo plano, que não é a Terra plana, é o universo plano, é aquele em que, se traçarmos linhas paralelas, elas continuarão paralelas indefinidamente, sem que se encontrem ou se afastem uma da outra. Isso é diferente de um universo com curvatura, onde as linhas paralelas poderiam se encontrar, como acontece na superfície de uma esfera. Tem aqui uma outra imagem que exemplifica bem aqui para vocês. Então, temos aqui a geometria do universo, com as três versões. A esférica, a plana, que é o que o universo parece hoje, aparentemente, e o em formato de sela de cavalo aqui, né? Essa da sela de cavalo seria se as linhas paralelas que eu citei agora começassem a se afastar. Aí o resultado seria esse modelo aqui de universo. Aqui está se afastando, né? O aberto, que é o universo sela, o plano, linhas paralelas constantes, e o fechado aqui, que resulta no universo circular, esférico, melhor dizendo. Uma coisa que cria um parafuso na cabeça dos cientistas é que o universo, no seu início, era muito denso e muito quente. Com essa configuração, muito denso e muito quente, os cientistas esperavam que a curvatura do universo fosse diferente e não plana, como a gente observa hoje. E aí vem a grande questão. Por que o universo se parece tão plano hoje em dia se ele teve esse começo aí muito denso e muito quente? Ele deveria ser mais curvo. E aí os cientistas, tentando cobrir essa lacuna, tentando preencher essa falha do modelo do Big Bang, criaram, criaram, não, pensaram, né? Na inflação cósmica. O que é a inflação cósmica? Aqui tem o Big Bang, quando ele aconteceu, essa grande explosão, expansão que fez o universo surgir. E ele estava correndo bem, normalmente, até esse ponto. Nesse ponto, teve a grande inflação que fez o universo se expandir rapidamente, mudando a sua geometria. E aí, a partir dessa mudança de geometria, o universo passou a ser plano, para quem observa hoje em dia. E aí que entram as hipóteses que a gente chama de alternativas, né? Uma dessas hipóteses que tentam explicar essas falhas do modelo do Big Bang é a do universo Pimpão e Saltitante. O Pimpão não tem, eu que acrescentei, mas a teoria se chama realmente o universo Saltitante. Muito feliz e alegre esse universo. Essa teoria diz que o universo não começou com o Big Bang, e sim, ele teve vários momentos de expansão e contração, como se ele estivesse saltando, né? Expandindo, contraindo, expandindo, contraindo. Aqui tem essa imagem que exemplifica muito bem. Tá aqui o universo expandindo, ele vai se contraindo, chega aqui, pá! Big Bang, ele se expande de novo e vai indo até se contrair, chegar nesse momento e ter outra explosão. Então esse é o modelo do universo Saltitante, feliz e contente. Uma coisa que buga muito a minha cabeça nesse modelo é que, tipo, beleza, vamos supor então que o universo teve esses momentos de grande expansão e de grande contração num tipo de um ciclo. Quando que começou essa birosca? Porque há 13,8 bilhões de anos no passado teve esse Big Bang que a gente observa, a gente sabe que o Big Bang existiu. Isso é fato, ele aconteceu porque tem a radiação cósmica de fundo que tem a assinatura dessa grande explosão desse momento que era muito densa e quente. A gente consegue observar isso com nossos radiotelescópios. Então isso aconteceu, esse momento teve no universo. Tem aí os fósseis dele no espaço. A gente sabe que o universo está se expandindo, então até aí está tudo ok. Agora, se isso realmente aconteceu, momentos de contração e expansão, qual é a idade dessa birosca? Quando que começou? Bom, essa ideia, esse modelo, resolveria alguns problemas que a gente encontra hoje nesse modelo mais convencional do Big Bang. Por exemplo, o problema da singularidade infinita que existia no ponto inicial do universo. Porque nesse modelo, toda vez que o universo está próximo de chegar na singularidade infinita, massa infinita, singularidade, que nem o interior de um buraco negro, quando a gente chega perto disso, ele salta para outro estado e se expande novamente. Então nunca tem esse momento de singularidade infinita. Outra questão também é que entra aqui é dos buracos negros primordiais. Os pesquisadores que exploram essa teoria também estão estudando o papel desses buracos negros primordiais. Diferente dos buracos negros convencionais, que se originam de explosões, de colapso de estrelas com muita massa, os buracos negros primordiais, segundo esse modelo, teriam sido formados logo após esses momentos de expansão, desses saltos que o universo foi fazendo, essa mudança de estado que o universo foi fazendo, de expansão para contração. Então logo após esses momentos, surgiram esses buracos negros primordiais. A ideia é que nesses momentos de contração, o universo se tornou tão denso, mas tão denso, que acabou originando esses buracos negros primordiais. E aí esses buracos negros primordiais, com essa origem, em momentos que o universo está muito denso, entre as suas contrações e expansões, poderiam explicar também a matéria escura, que são locais no universo que tem muita massa, mas que a luz visível não consegue encontrar, a gente não consegue olhar diretamente para eles. a gente sente a massa, a gente consegue medir a massa, mas não consegue. É como se fosse algo invisível. Então esses buracos negros primordiais, que seriam bem pequenos, e que se originariam desses momentos de contração do universo, poderiam explicar a matéria escura. E pronto, fechou a conta. Agora temos todas as lacunas do Big Bang respondidas por esse modelo. Bom, não digo todas, mas pelo menos as mais gritantes ele responderia. Bom, apesar de ser bem interessante essa nova hipótese para o início do universo, na verdade não é nem início, é o universo infinito, porque a gente sabe lá quando começou esse momento de expansão e contração. Bom, ela explica a matéria escura, só que ela ainda não é o modelo que é mais aceito pelos cientistas. O modelo do Big Bang, mesmo com a inflação cósmica deformando o espaço-tempo e deixando o universo plano, ainda é o modelo mais aceito. Talvez os estudos envolvendo as ondas gravitacionais tragam mais evidências que fortaleçam essa hipótese do universo saltitante Cellelep. E aí se isso acontecer, o modelo atual cai ou pelo menos fica menos aceito na academia e esse novo modelo do universo saltitante ganha mais espaço. Mas e vocês, o que acharam desse modelo do universo saltitante, né, que contrai uma sanfona eterna que toca essa canção da existência? Olha só que poeta que eu estou hoje! O que vocês acham? Vocês preferem o modelo convencional do Big Bang com uma explosão só que expandia o universo, teve esse esticamento todo dele para o universo aparentar ser plano, diferente da Terra? Até hoje eu cutuco os terraplanistas, coitados. Ou vocês preferem esse modelo? O que vocês acham que faz mais sentido? Esse universo que sempre existiu só que com momentos de contração e expansão, né? Sendo assim, o universo nunca vai ter um fim e, assim, o nosso universo aqui, esse momento que estamos vivendo não vai ter um fim porque quando o universo começar a contrair, tudo que está dentro dele vai voltar a ficar compactado, esmagado, essa partícula que não vai chegar na singularidade infinita, mas que, né, a gente não vai existir mais, vai expandir para outro universo com leis da física diferente, totalmente diferente do que a gente está vendo aqui. Qual faz mais sentido para vocês? Escreva aí embaixo nos comentários. E lembrando, se você quiser apoiar o trabalho desse que vos falo, se você gosta do meu trabalho de divulgação científica aqui nessa distinta plataforma, você pode comprar as roupas da Insider. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Insider é a nossa patrocinadora, olhem só vocês. E para ganhar desconto da hora é só usar o cupom Schwarza. O link está aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você ganha 12% de desconto e desfruta de todas as vantagens que a roupa da Insider tem. E quais são essas vantagens? Tecnologia anti-odor, anti-suor, replete de mosquito, tem até proteção a raios UV do Sol. Olha só que maravilha. Então, já sabe, usar o cupom Schwarza no link que está aqui embaixo na descrição para ganhar um desconto da hora e ainda ajuda esse que vos fala a manter seu trabalho aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido simplificar bem esse conceito para vocês, porque cosmologia é uma coisa, às vezes, que sou até um tanto abstrata. Então, tento mastigar bem aqui para tentar fazer que vocês entendam. Então, até escreva nos comentários se vocês acharam que ficou bacana ou se ficou muito complicado. O feedback de vocês é bem importante para mim. Beleza? Então é isso. Ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.